Minuto da Justiça TJSC Magistrado obtém grau de mestre com louvor e indicação para publicação na PUC do Rio Grande do Sul. O juiz de direito Lírio Hoffman Jr., titular da primeira vara de Orleans, defendeu neste mês dissertação intitulada A eficácia preclusiva da coisa julgada material no direito processual civil brasileiro, uma proposta ampliativa à luz do dever de boa-fé na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC Gaúcha. A comissão examinadora atribuiu nota máxima à dissertação de aproximadamente 400 páginas. O magistrado obteve o grau de mestre com louvor com indicação para publicação do trabalho. A obra, após convertida em versão comercial, será publicada até o final do primeiro semestre deste ano. Confira novas edições de notícias sempre aqui no canal do TJSC Rádio.